Música Suportar para então reinar Este é o tema do devocional aqui de hoje Eu sou o pastor Guilherme e quero te convidar, se ainda não é um inscrito A se inscrever aqui em nossas plataformas e participar conosco aqui desses devocionais diários Quero também lembrar vocês que acompanham pelo Youtube, pelo Facebook ou pelo Instagram Que temos aqui também o endereço de algumas igrejas na região E eu convido você a ir até essas igrejas, a assistir a esses cultos Se você ainda não tem uma igreja para ir, está procurando um lugar para congregar Eu convido você a fazer visita a uma dessas igrejas E tenho certeza que Deus vai te abençoar muito nesses lugares São homens de Deus, que oram, que buscam a direção de Deus para trazer a palavra até as pessoas Tenho certeza que será de bênção para a sua vida No dia de ontem tivemos também uma data muito especial para o meio cristão Que é o dia da reforma protestante É um marco na história da civilização e também para o cristianismo Quando houve ali aquele ato de coragem também de Lutero De ir até as portas ali da igreja, de fixar ali aquelas 95 teses E dali para frente mudar, por assim dizer, o curso da história Em diversas áreas econômicas, educacional, política, religiosa Foi um impacto para o mundo, o ato da reforma ali naquele dia E nós queremos deixar aqui esta pequena menção A este grande acontecimento que Martim Lutero Realizou ali naqueles dias sobre a direção de Deus Hoje nós vamos ler aqui a nossa meditação de hoje Vai se basear em 2 Timóteo no capítulo 2 Vou pegar aqui minha bíblia No versículos 11, 12 e 13 Diz, palavra fiel é esta Que se morremos com ele, também com ele viveremos Que coisa maravilhosa, não? Versículo 12 Se sofrermos, também com ele reinaremos E se o negarmos, também ele nos negará Se formos infiéis, ele permanece fiel Não pode negar-se a si mesmo Que coisa maravilhosa é esta palavra Uma palavra fiel para nós Olha, se morrermos com ele, também com ele viveremos E se sofrermos, este sofrermos aqui Você pode também ver em algumas bíblias como suportar Se suportamos, se sofrermos ali Esta caminhada, também com ele reinaremos E se o negarmos, também ele nos negará Ora, irmãos, a nossa jornada cristã aqui sobre esta terra Não é uma jornada fácil Você está observando que a cada dia que passa As pressões sobre o cristão estão aumentando Você vê que todos os setores da sociedade Estão lentamente fechando as portas para o cristianismo É como uma trepadeira lá do campo Lembra? Que ela vai crescendo E ela é uma aparência tão bonita Parece tão inofensiva Mas ela vai enrolando ao redor de uma árvore E vai sufocando ela Até chegar a um ponto em que não há como voltar atrás Ela vai deixando marcas e vai apertando lentamente E quando se assusta Você está sufocado com aquela planta tão bonita Que aparentemente era inofensiva e bela E assim está acontecendo no mundo Todas estas leis Todas estas coisas que estão sendo trazidas Lentamente estão trazendo também consigo Um sufocamento ao cristianismo Você começa a ver focos de perseguição Se aumentando em todo o mundo que conhecemos Isto está crescendo E a tendência disto é chegar ainda a um nível maior Então ser cristão e permanecer na jornada Sabe? Suportar o caminho Carregar a cruz hoje A cada dia que passa Está ficando um pouco mais difícil São tantas pancadas Tantas armadilhas Tanta crítica Talvez nós nunca vivamos Ou vivemos, me desculpe, um tempo Em que houve tanta zombaria com o evangelho Como há agora As pessoas caçoam As pessoas zombam Sem temor algum da palavra Você vê aí na internet Nas redes sociais Eles são corajosos De confrontar as escrituras Abertamente Foi dado voz a eles Eles estão usando isto Para mostrar toda a sua indignação Contra o evangelho Indignação contra o cristianismo E fazendo atrocidades aí Com a palavra de Deus em todo o tempo Agora, o que leva o cristão Mesmo sabendo de todos estes perigos Que se intensificam a cada dia De toda esta pressão Que está vindo sobre a igreja O que leva ele a continuar Ora, o que nos leva a continuar É esta palavra fiel Que diz a nós claramente O que é que Cristo tem a dar a nós Ora, nós viemos do mundo E sabemos o que o mundo tinha a nos dar O mundo tem o caos Para dar a mim e a você O mundo tem as trevas Você está lá Você está vivendo os prazeres Daquela vida Mas há uma tristeza dentro de você Que não se consegue vencer Há um vazio dentro de você Que não consegue ser preenchido Isto é tudo que o mundo pode te dar Pode ter uma boa casa Um bom carro Ou não ter casa alguma Não ter alguma condução Mas ali naquele sofrimento Ou naquela bonança Não importa o nível que você esteja Haverá um vazio em seu interior Haverá ali um buraco Que somente Cristo pode preencher dentro de você Então compreenda que O mundo não tem o que dar a nós Você vê os jovens de hoje Estão correndo-se Procurando nas festas Procurando nas noites adentro Encontrar um alento para a sua alma Procurando no vício Na bebida, no cigarro Achar uma alegria Para a sua vivência aqui na terra E não conseguem Estão mergulhando cada vez mais Buscando drogas cada vez mais fortes E não conseguem chegar A uma profunda e real alegria com Cristo Aquilo sempre está cobrando um alto preço Cada sorriso daquele É como se estivesse tirando dias Ou se não até Anos de vida daquela pessoa É um preço tão alto que está sendo pago Por alguns sorrisos Por algumas alegrias Que estão matando ao invés De marcar você E dar vida para você Agora, tudo isso nós sabemos Que o mundo tem a nos dar O mundo está pressionando as pessoas Para que eles continuem ali Estão pintando o evangelho Como algo caótico Mas não o evangelho É a salvação Para a minha e para a sua vida Então olhe para tudo isso Veja todos estes sinais Que estão aí Claramente surgindo Claramente aparecendo para nós Todos os dias mostrando para mim Para você Que a hora se aproxima O irmão Brando numa mensagem Ele chegou a dizer Nós temos pregado E outros ao longo da história Ao longo das eras Dos tempos Tem pregado antes de nós Sobre a proximidade Da vinda do Senhor Você olha hoje Para os quadros Você olha hoje Para os acontecimentos Você olha hoje Para a Bíblia E o que nós estamos vendo A aproximação Do dia Desta gloriosa vida Ora, essa palavra fiel Que aqui nos conforta Dizendo Olha, assim como Eu morri E venci Vós também vencereis Essa palavra fiel Que anima você Ela também deixou Para nós este alerta Haverá uma segunda vinda Há um retorno prometido E como que nós Nos encontramos Diante desta informação Como estamos Diante desta notícia agora Em como que estamos Nos preparando Olha, a palavra fiel Foi dada A confirmação Veio ao meu coração E ao seu E agora Diante dos fatos O mundo Nesse estado que está Agitações políticas Não está na hora De você parar E dizer Olha, eu tenho que Achar Cristo novamente Na minha vida Se você está afastado Dos caminhos do Senhor Será que não é este O momento de você parar De pôr a mão Na sua consciência E dizer Ei, até quando Eu vou ficar aqui Aprisionado a isto Se ele está voltando Se ele está chegando O que ele diz Em sua palavra Está se cumprindo É incrível Como você encontra Pessoas nas ruas Pessoas nas filas De bancos De mercado Que não fazem parte De igreja alguma E você começa a conversar E de repente Eles dizem Olha, sabe de uma coisa Eu não sou de igreja Nenhuma Mas eu sei Que nós estamos No fim Esses acontecimentos Esses fatos Estão mostrando Que a hora está chegando E se um incrédulo Pode ver isto hoje Se é um infiel Pode perceber Que há algo Para acontecer Irmão E nós Que conhecemos A palavra Você vai lembrar Numa outra mensagem O irmão Brana Pregando Ele diz Você observa Que antes de acontecer Um grande evento Aí Na natureza Um terremoto De altas magnitudes Você vê Que todo o reino animal Se agita Se eles estão ali Nas suas casinhas Nas encostas De montanha Aquela revoada De pássaro Sai Como que Gerando um alerta Você vai para a vida marinha Mesma coisa Há um sumiço Dos peixes Na margem Todo um sinal Uma sequência De sinal É dado Mostrando Que algo está Para acontecer Ora Do mesmo modo A natureza Está gemendo Está mostrando Um lugar Terremotos Em outros incêndios Descontrolados Em outros enchentes Descontroladas Guerras E rumores De guerra Tensões Para todos os lados O clima Totalmente Desgovernado Você está vendo Tudo dando Sinais Para esta hora Então Ele diz Olha Nós temos pregado Outros Antes de nós Têm falado Sobre a proximidade Da vinda Do Senhor A vinda Que está próxima E nós cremos Que ela está se aproximando Ainda mais É claro Que é dia Após dia Mas se parássemos E pensássemos Em um desses dias Vamos pensar assim Em um desses dias Nós vamos ouvir Isto pela última vez Em um desses dias Você virá Ou virá A última pregação Sobre este assunto E então Ele virá Ora Que dia é este? Jesus não deixou Para nós Um dia Claro E específico Mas Ele diz Olhe os sinais Observe os sinais Da vinda Oriente-se Através disso E coloque aí Como diz o ditado popular A sua barba de molho Fique atento Vigie as escrituras A terra As árvores Toda a natureza Os povos A igreja Tudo está gemendo Se lamentando Se apertando Esperando Por este dia De sua vinda Agora imagine Você vendo Tudo isto E sabendo Que há um culto Para ir Sabendo que Você precisa Voltar aos caminhos Do Senhor E você Protelando isso Você jogando Isso para frente Você colocando Outras coisas Em primeiro lugar Mateus 6 33 Busque primeiro O reino de Deus Não deixe o vício Estar em primeiro lugar Não deixe as ocupações Diárias Estarem em primeiro lugar Na sua vinda O essencial Para mim E para você É Cristo Jesus Nosso Senhor Sem ele Haverá sempre Um vazio Dentro de você Você vai chegar No carro dos sonhos Você vai chegar Na casa dos sonhos Você vai chegar No emprego dos sonhos Na posição Que você sempre sonhou E ainda assim Sentirá um vazio Se você não preencher Com Cristo Você cairá Em um vício Cairá em alguma coisa Numa busca Desenfreada Por felicidade Quando isto Será preenchido Única e exclusivamente Por Jesus A hora É se faz presente Ante nós Não há muito tempo Mais para planejarmos Coisas tão longínquas Por mais que vivemos Lembrando que não há muito tempo Lembrando No 4 versículo 8 O que ele prometeu É fiel para cumprir Ele é poderoso Para dar vazão Para dar cumprimento A cada uma De suas promessas Olha Por isso Suportamos tanto Por que vocês cristãos Não desistem O mundo zoa De vocês Caçou De vocês Brinca com vocês Zombam De vocês Por que vocês não desistem Porque ele é fiel Para cumprir O que ele prometeu Ele não fez negócios E nós não estamos aqui Fazendo negócios Com um Deus Que gosta de zombar De nós Não, não Ele é fiel Para cumprir Realmente o que ele tem prometido Por isso Suportamos Ele tem dado graça Filho Olha Vocês vão ser odiados Deste mundo Mateus 10 22 Diz E odiados De todos sereis Por causa Do meu nome Você vai passar Por isso lá Ele deixou Eu e você Preparado Para isso Ele orientou Nos acerca Diz Olha Quando acontecer isso Que você for odiado Que o mundo Intensificar Contra você Lembre de uma coisa Aquele que perseverar Até o fim Será salvo Lembre de uma coisa E ele vai para 2 Timóteo 4,8 Olha Desde agora A coroa da justiça Me está guardada Paulo tinha isso consigo Eu vivo aqui Eu saio Eu já apanhei Já passei por naufrágio Já isto Aquilo Mas o que me move O que eu estou Ali Me segurando É que ele é fiel Ele é verdadeiro Sua palavra Não falha Ele parou Diante do rei Agripa Ali no livro de Atos E disse Olha Eu fui Obediente Aquela visão celestial Aquilo mudou A minha vida Rei Agripa Eu não quero saber De uma outra coisa Ali eu encontrei O propósito Da minha vida O propósito Da vida De Paulo Foi ter aquele Encontro com Cristo Em Atos capítulo 9 Olha Você pode dizer Mas ele sofreu Mas ele foi perseguido Ele teve que sair As escondidas Ele passou Por situações Terríveis Passou por tudo isso Mas a alegria De pertencer A Cristo De saber O que o aguardava No além Desta vida Fez tudo aquilo Valer a pena Ora Quando nós soubermos Que essas leves E momentâneas Pressões Que vivemos agora Essas aflições Que passamos aqui Não tem como Se comparar Olha que coisa maravilhosa Você tem chorado Você tem passado Apertos Você tem passado A dificuldade Mas isso não pode Se comparar Com aquilo Que está preparado Para nós Não é bom saber disso Isso não te dá coragem De continuar Mais um pouco Não te dá coragem De insistir Mais um pouco Olha Ele já parou Para pensar Na coragem Que um lutador Tem De entrar Dentro de um ringue É tão conhecido Hoje O campeonato de luta De UFC E eles entram Dentro de um ringue O camarada Ali do outro lado Todo musculoso Pronto E ele sabe Olha para mim Chegar ao meu troféu Para chegar ao cinturão Dessa categoria Eu tenho que derrubá-lo Vai ser difícil Não vai ser fácil Eu vou apanhar No processo Eu vou sofrer No processo Mas se eu quero Aquele cinturão Eu tenho que passar Por cima disso É assim que o cristão está O mundo está apertando O mundo está pressionando Todos os setores Da sociedade Colocando cada vez Mais pressões Sobre você Mas se você quer reinar Você tem que suportar Suporte as pancadas Suporte as armadilhas Continue perseverando Persevere até o fim E assim você será salvo Continue até o fim Lembrando o que Paulo diz Desde agora A coroa da justiça Me está guardada A qual o Senhor O justo juiz Me dará naquele dia Não somente a mim Não é algo exclusivo Único De uma única pessoa Não somente a mim Mas também a todos Os que amarem a sua vinda A todos que estão Aguardando a sua vinda Que olham para a palavra Vê que ela é fiel E diz Eu vou suportar até o fim Vale a pena viver Como cristão Esta é a tua fé? É assim que você Toma as escrituras? Olha Vale a pena ser um cristão Vale a pena perseverar na fé Vale a pena crer no evangelho Não estamos entrando Em algo perdido Falso Ilusório Não Estamos em algo Que é verdadeiro Eu espero que isso te ajude Meu irmão Nesse dia A reativar a sua fé E a continuar Se a luta está grande Lembra disso Maior é o que está esperando Lá no final Ele está lá me aguardando Quando a luta for grande Aqui lembra Maior é o que está em mim Maior é o propósito Disso tudo Maior é a recompensa No final Maior é de tudo isso De todas essas aflições De todos esses problemas É saber que eu vou morar E ter uma vida eterna Com meu Deus Isso tem que ser superior A todo e qualquer problema Não deixe as pressões de hoje Esmurecer você Mas levante a cabeça E creia Que o Senhor Jesus Cristo Pode mudar este quadro E ele vai te ajudar Em todo este processo Amém? Vamos fechar os olhos um instante E vamos ter um momento de oração Bondoso e eterno Deus Agradeço a ti Senhor Por esta oportunidade Por este momento E peço a ti Que tu visite os lares Que nos ouvem nesta hora E traga aos corações Que nos ouvem Senhor Uma atmosfera suavizante De curas De libertações Traga Senhor Sobre estes corações Uma fé estabelecida na palavra Uma fé que não titubeia Uma fé que não tem dúvidas Mas uma fé que se estabeleça Cada vez mais Na veracidade da sua palavra Anima Senhor O coração daqueles Que estão abatidos Amarcurados Feridos de alguma maneira Ativa a fé Nesses corações Levante Senhor O ânimo de cada um Que está esmurecido Da jornada E que eles possam A Deus Retomar o seu caminhar Que eles possam Se levantar E seguir a ti De todo o coração Os que estão enfermos O Senhor Cure cada um deles Eu peço Proteja nossas crianças Adolescentes Nossos casais Guarde Senhor De toda influência maligna Em nome de Jesus Cristo Eu peço isto ao Senhor Amém Jesus Amém 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 Amém